E aí Fazer essa bomba aqui Eita porra E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau! 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 Ah não! Tchau! 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 tem alguém aí ainda e eu tô aqui com arcapotando E aí eu tô bem lá acho que dá para pegar um item level Marcos só tem que chegar até quanto item level e para colocar você fala e esse 600 600 você vai para Iorn fazendo toda a festa daquele continente você já vem troca lá no Maraca Paradise do ar vai começar o evento evento é de dueto da hora pardo nosso horário igual foi meia-noite agora vai ter as duas da manhã não vou ter tipo de barco lá para lá para rodar o anel porque eu não abri lá e eu tô de luz caralho agora então Por que eu não posso ir para lá? Agora é 3 ambas agentes na raid. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 ignitir, berserk, skat, eee, 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 o que mais, barda, paladina, não é paladina não, perdão, paladina também, e agora você sabe também, sei, buguei eee, 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 e Eu posso marcar a TP aqui, não posso naquele negócio de Bifrost, sei lá? Pode. Aí eu posso usar isso depois de quanto tempo? É duas em duas horas que você pode reutilizar. Como é que abre o Bifrost? Alt e W. Segura o Alt e aperta o W. Você deveria definitivamente olhar essas quando você está em Rowandale. Quando eu quiser voltar para o Bifrost ali... Bifrost? É só você usar a opção Move, né? Mas é que você está aí agora, né? Ah, tá. Você aperta o Alt e W. Ah, entendi. E aí você está. Que tipo de magia você usou? Então... Aqui nesse... Nesse mapa aí que eu estou, eu tenho a cidade principal? Tá um pauzinho? Ah... Deixa eu ver... Como é que é o nome desse local que você está? Hohendel... Tem... É... Como é que chama? Meu bem, o nome da cidade principal de Hohendel? ROTUN? 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 Eu não tenho medo. Aí tem que palpar aí... Tem tudo aí. Qualquer coisa sabor, tá aí. ROTUN? Tá com quanto de item level? Eu estou andando 1500. Não está muito. Não tem personagem fraco não. Ah, mas eu jogo desde o começo, brother. Desde quando lançou. Ah, então você vai ter um personagem fraco não, né? Não tem, cara. F britain, mano. Bora lá também. Fobre todas tudo daqui. Nãolimo de qualquer coisa que O queemy aqui para? Nenhum dos dois. Ok. São dois? Oh, são dois! Os dois tiros são um pouco específico Obrigado por você, nós temos um tempo. Mas isso é apenas o começo. Parece que é grande. Puta merda, mano. Se qualquer coisa estiver no seu caminho, me guia para onde está, através do poder de nosso bonde. Eu vou cuidar dela para você. Eu vou cuidar dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Ele não é minha build, velho Ele não é minha vida Ele não é minha vida Ah, quem sabia que eu vou encontrar a Silvaine... ...tweice em um dia Lenora está procurando qualquer trace de Gertia Arvin? Quem é Prate? Um muito... Estão direito? Estão atualizando, mas é uma questão que não conecta Não sei por que, velho Tem que arrumar esse aí do chat De novo Atualizou, atualizou, mas não conectou Ah tá, eu sei por que, velho Eu troquei o nome Pois é, agora eu sei o que que é Eu tenho que lembrar como é que eu pego Eu te vejo Eu... História. O que é esse chate, velho? Fazer o overlay lá Porque eu mudei o nick Da Da tweet, deve ser por isso Não, eu não me importo quem você é Eu não vou ajudar você Você já está aqui? Você é mais inteligente do que eu pensava Gertia é inteligente O que ele fez foi errado Mas tem uma razão para o que ele fez O que ele fez foi errado? O que ele fez foi errado? Não Vamos, vamos nos livrar Aben, eu estou assistindo você Nós devemos estabilizar esse área o cara não troquei a dedo cara voou Vamos lá. 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 Vamos lá.